Olá, estamos chegando com o plano de jogo desta terça-feira e vamos conferir os destaques de hoje. O goleiro Jackson Fulmon, da Chapecoense, chega ao país e vai passar por nova cirurgia. Lajadense planeja a participação na divisão de acesso do futebol gaúcho. 250 crianças e adolescentes de passo fundo são batizados e agora são capoeiristas de verdade. E o goleiro da Chapecoense, o Jackson Fulmon, chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira. O jogador vai passar por uma cirurgia na coluna. Segundo o hospital, Fulmon passa bem. O goleiro vai ser internado no hospital Albert Einstein, onde será submetido a outra cirurgia na perna direita. Ele teve de amputar parte da perna por causa dos ferimentos. Além dele, outros três brasileiros escaparam com vida da tragédia que matou 71 pessoas no último dia 29. O lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel já estão bem melhores e devem ser transferidos para o Brasil ainda nesta semana. Já a situação do zagueiro Neto é mais crítica e não há prazo para ele deixar o hospital na Colômbia. Um jogo de futebol onde a vitória é ser solidário, com o apoio da comunidade de Lajado. O sábado do toque de bola com classe, com estilo, atletas de alto nível, alguns em atividade, outros não mais. Só que aqui, mais do que a disputa dentro das quatro linhas, o que prevaleceu foi a solidariedade. É um dia de felicidade, um dia onde os meninos da PAI já estão jogando uma preliminar, estão felizes, estão empolgados, esperando os atletas chegarem. Então, ver isso e a solidariedade das pessoas chegando, participando do evento, vindo para prestigiar esse evento, é gratidão. A gente se sente muito feliz por isso. Antes de mais nada, é uma pequena contribuição e uma retribuição à comunidade do Vale Itacoari, na medida que essa instituição é construída a partir do trabalho de um sem número de pessoas, mas, principalmente, pelo nosso corpo de centro, os nossos alunos. E o futebol do interior gaúcho já está trabalhando, ou melhor, já pensa, na próxima temporada. É o caso do Lajadense, que vai disputar a divisão de acesso. Veja na reportagem da TV Univates. Em 2017, o Clube Esportivo Lajadense disputa a divisão de acesso do Gauchão com mais 13 clubes. É um campeonato à parte, né? Alguns campos menores, pequenos. A questão da torcida, que influencia bastante a arbitragem, ela é diferente da uma arbitragem da primeira divisão, então, isso também nos prejudica bastante. É um campeonato muito mais acirrado, muito mais competitivo na questão de força física. O elenco do Lajadense para disputar a temporada 2017 já está praticamente confirmado. Em torno de 70%, já foi definido. 22 atletas estão com o contrato firmado ou renovado. Desses 22 jogadores, são três renovações, dez contratações e nove formados no clube, que vem da categoria sub-19. A direção estuda ainda a contratação de mais três jogadores experientes para compor o elenco. A gente já tem 70% da equipe contratada, ou pré-contratada, vamos dizer assim. Nós temos procurado montar uma equipe bastante competitiva com atletas que já têm passado pela divisão de acesso e que conhecem o campeonato. Temos aí também um pessoal da base, que fez um grande campeonato sub-19, e nós acreditamos que esses jogadores possam integrar o nosso elenco também. Então, a ideia é essa, mesclar a experiência com a juventude, com os garotos da base, porque a gente entende que o clube vai se manter e se auto-sustentar com alguns jogadores que se revelarem aqui. E nós vamos procurar fazer de tudo para já em 2017 levar o Lajadense de volta à primeira divisão. O campeonato começa dia 5 de março e vai até 16 de julho. Mas os treinos do elenco, que disputa a próxima temporada, devem começar no final de janeiro. Nós teremos seis semanas antes de começar o campeonato. Nós julgamos que seja o ideal para começarmos bem o campeonato, que se inicia no dia 5 de março. Então, nós vamos ter um tempinho para nos preparar bem. Temos conversado bastante com a missão técnica, diretoria, na montagem, principalmente na logística dessa divisão, que ela é mais longa do que a primeira divisão. São praticamente quatro meses de campeonato, jogos subsequentes. Então, a ideia é planejar o melhor possível para poder fazer um grande campeonato. Em Passo Fundo, 250 crianças e adolescentes foram batizados. Agora, eles são capoeiristas de verdade. Confere na reportagem da UPF TV. A capoeira não tem idade, não tem raça. Todo mundo é bem-vindo, desde que seja para aprender, respeitar e evoluir. 250 jovens e crianças foram batizados neste fim de semana em Passo Fundo. A Fundação Beneficiente Lucas Araújo virou uma grande roda entre amigos, vindos de diferentes cidades do Estado para uma celebração. O batizado foi do Grupo Angola Liberdade Casa Grande. O batizado funciona onde a criança, pela primeira vez, vai ter um contato com o mestre ou um formado, vai jogar com o mestre. É a mesma coisa assim, uma criança quando nasce é batizado para a vida, né? E a criança é batizada para a capoeira. Assim, a primeira graduação significa que ele vai ter um caminho, depois, se quer continuar, seguir para a capoeira, né? Para formar a instrutor, a mestre. Então, o batizado é um significado de iniciação para o aluno dentro da capoeira. A maioria deles participa de projetos sociais na cidade e encontra na capoeira uma chance de resgatar a cultura brasileira e disseminar uma nova filosofia de vida. Os pais aprovaram o batizado e tiraram fotos orgulhosos dos filhos que receberam o primeiro cordel. Ótimo, ela estava esperando desde o começo do ano esse batizado. Foi muito bom. Eu acho legal, acho que ela aprende coisas, né? Para a vida, para levar para a vida. E ela começou faz dois anos e foi assim, ela quis. Eu que falei, balé ou capoeira, filha? Não, mãe, capoeira. Daí ela ficou. Acho bom. Daí dá para fazer tudo o que quiser. Daí pode fazer estrelinha. O que que tu mais gosta de fazer na capoeira? Estrelinha. Por quê? Muito legal. E o batizado, o que que tu achou? Legal. O que a gente aprende na roda de capoeira leva para a vida. O respeito ao mais velho, o respeito pelo mestre, o chego em casa, respeito à mãe, o pai, incentiva a criança a estudar, a conhecer mais a história do Brasil, entendeu? Então, significa isso aí. E muito mais coisa ainda. Ela é muito ampla, né? Nós vamos a um rápido intervalo e na volta o assunto é para a Girgis. Então, sai daí. Nos dias 16, 17 e 18 deste mês, será realizada em Porto Alegre e Canoas a edição 2016 dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul para pessoas com deficiência, o Paragirgis. E sobre esse assunto, eu converso com Hernani Campelo, que é jornalista e coordenador geral do evento. Tudo bem, Hernani? Prazer em te receber aqui. Tudo bom, Clarissa? Muito obrigado pela oportunidade de falar do Paragirgis, das atividades da Secretaria Estadual do Turismo, Esporte e Lazer, Esporte do Rio Grande do Sul, que tanto precisa de divulgação para a gente fomentar outras modalidades de tornar o Rio Grande do Sul e o Brasil, num futuro mais a médio prazo, uma nação poliesportiva. Muito importante. Tudo pronto para o Paragirgis, Hernani? O que a gente pode esperar do evento? É um grande evento. O Paragirgis Porto no Rio Grande do Sul vive um momento de crescimento. Recentemente, nós tivemos as Paralimpíadas Escolares em São Paulo, que é o evento de categorias de base do Paragirgis Porto para crianças de 12 a 17 anos. E a nossa delegação gaúcha conquistou o recorde de medalhas do Estado. Foram 40 medalhas. Ainda temos muito a crescer no cenário nacional. Mas isso mostra que o Paragirgis Porto do Rio Grande do Sul, feito muito na força dos abnegados professores de entidades de várias cidades do Estado, está crescendo. E o Paragirgis é o espelho, é o alto rendimento do Paragirgis Porto. É o grande evento paradesportivo anual do Estado do Rio Grande do Sul, que é realizado em oito modalidades. Neste ano serão sete modalidades, porque a esgrima em cadeira de rodas não teve inscritos. Temos apenas a equipe da SACEPOD, Grêmio Náutico União, e aí eles entenderam por bem não participarem do evento, até porque são atletas de altíssimo rendimento, que representaram vários deles muito bem o paradesporto gaúcho e brasileiro nas Paralimpíadas do Rio em setembro deste ano. Sim. E quantas delegações, municípios envolvidos e atletas credenciados no total? Bom, este ano, num primeiro momento, nós chegamos a ter cerca de 500 inscritos entre atletas, para-atletas, técnicos, dirigentes, fisioterapeutas, médicos, enfim, a delegação toda, os componentes todos de cada delegação. Como houve uma mudança de datas, o evento inicialmente estava previsto para outubro e teve que ser transferido agora para 16, 17, 18. Houve uma pequena quebra neste número por dificuldades de transporte de alguns municípios e estaremos com cerca de 400 pessoas participando ativamente. São 16 delegações de várias cidades do Rio Grande do Sul. É um bom número, né? Bom número. É um grande evento, são 400 pessoas, é um evento muito legal para você que está em casa, conhecer um pouco mais o paradesporto. Tem modalidades muito interessantes e muito boas de se assistir. E acontece em Canoas e Porto Alegre. O que vai acontecer nos dois municípios de diferente? Bom, são sete modalidades, né? Como eu disse anteriormente, o Futebol 5, que é o futebol para cegos, acontece em Canoas, porque em Canoas nós temos um ginásio adaptado já para a modalidade, que é o ginásio do Centro Esportivo do Bairro São Luís, onde treina o time da Agafuc, representante gaúcho na Série A do futebol de cinco brasileiro. Então, faremos lá. São três equipes inscritas, a equipe da Agafuc representando Canoas, a equipe da Sergis representando Porto Alegre e um time também da cidade de Pelotas. Então, o Futebol 5 no domingo pela manhã, dia 18, no bairro São Luís, em Canoas. E as outras modalidades em Porto Alegre, sábado e domingo, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, cinco modalidades, e o basquete e cadeira de rodas, que tem 11 equipes inscritas, será no Ginásio Tesourinha, Ginásio Municipal de Porto Alegre, gentilmente cedido pela Secretaria Municipal de Esportes da capital do Rio Grande do Sul. Bacana. E o público, em geral, como é que faz para participar? Quem quiser assistir, prestigiar a competição, a entrada é franca, tem que ser credencial, onde busque informações? Bom, informações, maiores informações podem ser obtidas no site da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, que é www.cetel.rs.gov.br. Ali tem as informações do evento. Na sexta-feira à noite, faremos a cerimônia de abertura a partir das 8 da noite no Ginásio Municipal Tesourinha. Na sexta-feira, durante o dia, a chegada das delegações, os congressos técnicos e outras questões técnicas do evento. E no sábado, aí sim, as disputas. No sábado, o dia inteiro, no domingo pela manhã, o basquete em cadeira de rodas no Tesourinha, portões abertos. É um belo... Entrada franca. Entrada franca, portões abertos. É uma bela oportunidade de se conhecer esta modalidade, que é sensacional de se assistir, o basquete em cadeira de rodas. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais fortes desta modalidade no Brasil. Nós temos 14, 15 equipes regularmente jogando essa modalidade no estado. E temos, inclusive, o técnico da seleção brasileira que disputou os Jogos Olímpicos do Rio, Paralímpicos do Rio, é Gaúcha, o Thiago Franck, de Caxias Sul. Então, acho que é uma grande atração o basquete no Tesourinha. E no Sete, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, no bairro Menino Deus, teremos as outras modalidades, portões abertos, entrada franca, o atletismo, o judô, a bocha, o tênis de mesa e o golbol, que é também, é exemplo do Futebol 5, uma modalidade exclusiva para deficientes visuais. bastante modalidade para vários gostos e tudo aberto ao público. Muito obrigada, Hernani Campelo, que é coordenador do Paragirgs. Muito obrigado. É uma competição que atende a todas as necessidades, a todas as deficiências, melhor dizendo, as deficiências intelectuais, deficiências físicas, deficientes físicos. É um grande evento. É um trabalho de inclusão, né, Hernani? É importante de inclusão. O Paradesporto é uma grande ferramenta de inclusão, de melhorar a qualidade de vida de tantos paradesportistas que tem o Estado do Rio Grande do Sul e é um movimento que tem que crescer a cada ano e precisa do apoio de todos. Certo. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Lembre que você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Plano de Jogo Apoio Cultural Sesc A força do sistema FEComércio ao seu lado.